Nossa, meu amor, que calor, tá? Não vi a hora de chegar em casa. Ai, você tava morrendo de saudade. Você demorou um pouco mais, o que aconteceu? Demorou, amor, porque lá no banco tava tudo muito cheio, as filas estavam imensas. Nossa, mas não vi a hora de chegar em casa. E você, como que você tá? Então, eu tenho uma novidade. Hum, adoro novidades. O que que você tem? Então, mas antes de eu te contar, eu preciso saber se você me ama mesmo, se você me ama de verdade. Amor, que pergunta, lógico. Eu te amo você tudo na minha vida. Então, você prova que me ama? Provar que te amo? Como assim provar? É o seguinte, é que a mamãe tá querendo vir passar uns dias aqui em casa. Prova que me ama e deixa ela vir, deixa ela vir aqui em casa passar uns dias com a gente. Ah, não, amor, sem chance. Isso não. Não, não vou aceitar. Você sabe que eu e sua mãe de não combina. Aquela jararaca, tudo implica comigo. Tudo que eu faço tá ruim, tudo que eu faço ela critica. E tudo que eu vou fazer pra você, não, deixa que eu faço. Você sabe como que ela é. Nós duas no mesmo ambiente não combina. Pode escolher qualquer outra coisa. Pode escolher o que você quiser. De menos isso, porque eu não aceito. Bom, então, pra provar que me ama, deixa eu dar uma olhadinha no seu celular aqui. No meu celular? É, deixa eu dar uma olhadinha no seu celular, amor. Deixa eu ver aqui. Não, amor, que dia mesmo que sua mãe tá querendo vir? E... Não, amor, que dia mesmo que sua mãe tá querendo vir? Tchau.